O que é a nossa Diocese? Nós desejamos contar com a sua participação Se você não puder vir até o dia 31 de outubro Você pode vir outro dia Porque a campanha vai infinitamente Conforme o nosso coração Eu quero dizer para você que os dias de coleta É de segunda a segunda Portanto, estamos aqui mais do que à disposição Para receber você Venha participar conosco E que Deus abençoe a você, a sua família E o coração que deseja doar a vida Para os irmãos que necessitam Até breve